Como calcular juros simples e juros compostos? Fala investidor, Maicon Lima aqui. Vamos entender de uma vez por todas o que é juros simples, o que é juros compostos. E eu vou te ensinar a teoria aqui de uma forma didática, bem simples. Então se você está estudando, compartilha com um amiguinho ou se você tem dinheiro no banco, está devendo ter uma dívida que quase todo mundo tem na vida adulta, isso é normal. Tem boletos, tem contas para pagar. Ou se você tem dinheiro lá parado no banco, é interessante a gente entender o conceito de juros simples, o conceito de juros compostos. E aí a gente vai para a prática aqui. Vou te ensinar como calcular. Seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Maicon Lima, eu sou educador financeiro. Então já vai compartilhando esse conteúdo, vai dando like para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa aula gratuita. Então, primeira coisa, juros simples. Para que ele serve? Basicamente para duas coisas. Para você calcular um desconto. Eu posso comprar esse carro por R$100 mil. Mas a Vista tem, sei lá, 7% de desconto. Eu posso comprar esse celular por R$3 mil. Mas a Vista tem 15% de desconto. Nesse caso, nós utilizamos os juros simples. O que mais? Continuando aqui na apresentação. Ele serve também, o juros simples, para você calcular o aumento de um valor. Só que presta atenção. Uma única vez. E é esse exemplo que logo mais eu vou fazer com você. Bacana? E aí nós temos também o juro composto. Ou os chamados juros compostos. É o que é chamado de também juros sobre juros. Por quê? Porque ele vai gerar juros uma vez. E na próxima vez ele vai gerar juros em cima desse juros que ele já gerou anteriormente. Parece complicado, mas você vai acabar vendo que é bastante simples. Como acabei de mencionar para você, a gente já vai fazer isso na prática. Então o juro composto, eles são os juros que você paga para os bancos. Quando você tem uma dívida, quando você financia o seu carro, quando você financia a sua casa, nós pagamos para os bancos juros compostos. E aí por isso que a mocinha aqui na foto anterior, ela estava triste. Porque existe também o outro lado do juro composto. São os juros, aí é tema carinha feliz, porque são os juros que nós recebemos nos investimentos. Trouxe um exemplo aqui para você. Exemplo 01. Vamos imaginar que você tem uma fatura de cartão de crédito de R$2.000. E aí, claro, a gente quer pagar a fatura de cartão de crédito em dia. Só que aconteceu um problema, você atrasou a fatura, teve um problema financeiro naquele mês, isso infelizmente acontece com as pessoas adultas. Então daqui a 30 dias, o juro é de, na casa aí, 17%. O que diga-se de passagem, é um juro absurdo. Bem, quanto você vai pagar no total nessa fatura atrasada de R$2.000? R$2.000 vira R$2.340. É um juro alto, é um juro absurdo, mas o que eu quero que você foque é nisso daqui. Esse foi um exemplo, o exemplo 01, foi um exemplo de juro simples. Por quê? Porque o juro aumentou só uma vez. Ou seja, você tinha o valor de R$2.000 para pagar, passou 30 dias e aí você vai pagar mais 17%. Além da multa e outras coisas também. Mas então o que você tem que ter claro? Juro simples é quando o juro aumenta uma única vez. Agora vamos para o exemplo 02. Vou te dar o exemplo do juro composto. Então a mesma coisa, vamos imaginar que você tem uma fatura de cartão de crédito de R$2.000. Só que nesse caso, você teve um problema financeiro maior e você atrasou a fatura do cartão por 3 meses. Então observe que não é mais só uma vez, não é só um mês, mas são 3 meses. Então o que acontece nesse caso? O teu R$2.000 vira R$3.203,23. Juro alto, juro absurdo. Só que nesse caso, incidiu juros sobre juros. Então isso é juro composto porque aumentou o juro mais de uma vez. Então no primeiro mês, o teu R$2.000 virou uma dívida de R$2.340, como a gente viu. No segundo mês, tudo isso daqui, o R$2.000 que você devia, que você comprou mais o R$340, que era juros, gerou mais 17% de juros. Então totalizou R$2.737,80. E aí, por fim, no terceiro mês, pega esse valor total aqui, R$2.737,80, coloca mais 17% de juros e totaliza R$3.203,23. Então aqui a gente tem um exemplo ruim de juros compostos, que é o chamado juros sobre juros. E é por isso que tem uma frase atribuída a Albert Einstein e ele fala o seguinte. Juros compostos não são ruins. Juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que entende ganha, aquele que não entende paga. E é por isso que nós queremos entender sobre juros compostos. E para fazer o cálculo, então indo agora na segunda parte do vídeo aqui para a parte prática, como que você faz o cálculo do juros simples, como eu mostrei aqui para você? Como que você faz o cálculo do juros composto? Daquela tua dívida, lá do cartão de crédito, que foi o exemplo, ou do investimento. Tipo, um investimento na poupança, um investimento em títulos públicos ou outros investimentos aí. Bem, para calcular juros simples, é muito fácil. Você usa uma calculadora simples. Pode ser essa calculadora que você tem no seu celular, por exemplo. Agora, para calcular juros compostos, a gente tem que baixar um aplicativo gratuito lá que o Banco Central disponibiliza, que é um aplicativo chamado Calculadora do Cidadão. Então, vamos fazer os cálculos juntos. Primeiro, um cálculo de juros simples, em seguida, um cálculo de juros compostos. Eu não vou fazer no celular, eu vou fazer aqui no computador. Essa calculadora até tem mais elementos, mas você pode fazer o cálculo na sua calculadora do celular, normal. Faz exatamente o passo a passo que eu vou fazer aqui e depois me conta nos comentários se está dando certo, se está sendo possível você entender. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho valor de R$2.000,00, então R$2.000,00. E eu quero adicionar 17%, que era aquele exemplo do juro do cartão de crédito. E é claro, só faço um parênteses aqui. Quando a gente paga juros, a gente paga muito juros. 17% ao mês. Quando a gente ganha juros, a gente ganha pouquinho. A gente ganha 6% ao ano. É uma diferença muito grande. Mas, ainda assim, segundo o Albert Einstein e eu, educador financeiro, concordo com isso, que é muito melhor você receber juros do que você pagar juros. Então, voltando aqui, eu tenho o valor de R$2.000,00. Eu atrasei a minha fatura de cartão de crédito. Eu vou pagar 17%. Então, mais 17% igual. Aí eu chego àquele valor de R$2.340,00. Bacana? Vou fazer mais uma vez. Então, presta atenção. Ah, eu tenho uma fatura de R$2.000,00. Então, eu coloco aqui R$2.000,00. O juro é 17%. Então, como que eu faço? Mais 17% igual. Na calculadora simples. Então, mais 17% igual. R$2.340,00. Isso é o cálculo do juros simples. Não tem muito segredo. Agora, a gente vai para a parte um pouquinho mais avançada, que é o cálculo do juro composto. E aí, você utiliza no teu celular. De novo, vou fazer aqui no computador para ficar mais fácil para você visualizar essa aula. Mas você utiliza a calculadora do cidadão, que eu já deixei abertinha aqui para você. Na calculadora do cidadão, vão ter várias opções. E você vai utilizar a opção valor futuro de capital. Ou seja, a gente quer saber quanto que R$2.000,00, que é o capital, ele vai valer no futuro. Então, vamos aqui, valor futuro de capital. Número de meses. Então, são três meses. Taxa de juros mensal, 17%. Capital atual, é o que eu tenho agora. Então, é o R$2.000,00. É o valor presente, o valor que eu tenho agora. Então, R$2.000,00. Valor obtido no final. Vou clicar em calcular para ele trazer para mim. Pronto. R$3.203,23. Exatamente o cálculo que eu trouxe aqui para você. Nessa tela aqui. R$3.203,23. Eu quero que você se atente para o seguinte. É importante saber investir? Sim. É importante saber cuidar do dinheiro melhor ainda. Cuidar do dinheiro, guardar um pouquinho de dinheiro, poupar, fazer um esforço. Eu sei que nós temos que fazer um esforço. Com certeza é importante. Lembre-se que é muito melhor o efeito na tua vida de ter dinheiro, receber juros compostos, mesmo que seja pouquinho, do que você pagar juros compostos. A gente tem que ter isso muito claro. Então, vou financiar um carro, vou pagar quanto de juros? Você tem que entender que quando você está pagando juros, você está trabalhando para pagar o juros. Ou seja, o banco está ganhando. E não, você não está pagando o carro. Então, tenha sempre muito cuidado com isso. E aí eu trago uma frase aqui para você que o melhor negócio é receber juros compostos ao invés de pagar. Investir não é tabu. Esse é um conteúdo educativo, não é indicação de investimentos. Na segunda-feira, presta muita atenção nesse recadinho. Porque na segunda-feira, às 19 horas, eu vou fazer um curso gratuito, uma aula gratuita. Então, não perde. Coloca na tua agenda aí. Segunda-feira, às 19 horas, te encontro ao vivo. Eu vou estar aqui falando com você, caso você queira aprender a cuidar melhor das suas finanças e caso você queira aprender a investir. Grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.